Olá, bom dia! Almirante Anatalício Risden Jr. é o novo diretor-geral brasileiro da Itaipu Binacional. Presidente Jair Bolsonaro participou da posse no Palácio Itamaraty, em Brasília. População já pode ser imunizada com a primeira vacina 100% nacional produzida pela Fiocruz. E Rede de Proteção dos Direitos Humanos ganha nova estrutura para maior alcance do cidadão a políticas públicas. O Brasil em Dia desta quarta-feira, 23 de fevereiro de 2022, já está começando. Oito horas da manhã, estamos ao vivo pela TV Brasil e redes sociais. O Almirante Anatalício Risden Jr. é o novo diretor-geral brasileiro da Itaipu Binacional. Com recordes mundiais de geração de energia, Itaipu é a maior usina do mundo em termos de produção. Desde o início da operação, já apresentou um total absoluto de mais de 2,8 bilhões de megawatts hora já gerados, o suficiente para atender o consumo por 45 dias do planeta. A posse foi em cerimônia no Palácio Itamaraty, em Brasília, e teve a presença do presidente Jair Bolsonaro. A maior usina hidrelétrica do mundo tem novo diretor-geral brasileiro. É Anatalício Risden Jr., que já ocupava o cargo de diretor financeiro executivo da empresa. Ele tomou posse nesta cerimônia no Palácio do Itamaraty, em Brasília, que teve a presença do presidente Jair Bolsonaro. Nós temos a certeza absoluta que o trabalho dele será, em especial, fantástico para todos nós. Reafirmo minha lealdade às diretrizes do governo federal, mantendo a valorização das pessoas que compõem a alma de Itaipu, privilegiando o mérito, a dedicação e a capacidade de cada um, bem como a gestão racional com austeridade. A usina de Itaipu começou a produzir energia limpa em 1984, quando as turbinas entraram em operação, e é subordinada aos governos federais do Brasil e do Paraguai. Do lado brasileiro, os investimentos nos últimos anos já chegaram a R$ 2,5 bilhões, sendo metade deles em obras de modernização, com uma criação de empregos que ultrapassa a R$ 2.500 postos. A Binacional garante o título de maior usina hidrelétrica do mundo em geração de energia limpa e renovável. Em poucos anos, todos os consumidores brasileiros poderão migrar para esse mercado e fazer suas escolhas de suprimento de energia. Temos trabalhado também para garantir ao consumidor brasileiro segurança energética e custos acessíveis. O novo Brasil surgiu há pouco tempo. Vamos levar avante tudo aquilo de bom que nesse governo apareceu. O respeito com a coisa pública acima de tudo. Somente assim nós poderemos ser uma grande nação. E a Itaipu Binacional investiu em infraestrutura nos últimos dois anos, com aportes de mais de R$ 2,5 bilhões. Ricardo Caldas comenta. Bom dia, bom dia a todos. O nosso tema de hoje é a empresa Itaipu Binacional. Ontem tomou posse o novo diretor-geral da empresa, que é um dos orgulhos nacionais. Vamos fazer um pequeno retrospecto da empresa. Em 73 foi assinado o tratado de Itaipu, no ano seguinte foi criada a empresa provavelmente dita. E ela entra em operação em 84, já produzindo então energia para o nosso país. Em 2007 ela atinge sua capacidade máxima, produzindo então 14 mil megawatts. E em 2016 ela bate um recorde de produção com 103,1 milhões de megawatts. A única empresa, e a única hidrelétrica na verdade, que compete com Itaipu em termos de tamanho e capacidade, é a empresa hidrelétrica Três Gargantas, que tem uma capacidade de 22,5 mil megawatts. Ou seja, 60% acima da capacidade de Itaipu. E para falarmos de Itaipu também, temos que falar do seu lado social. E para tanto, preparamos uma arte com a nossa equipe de produção, para você, telespectador, ver onde Itaipu aplica os seus recursos sociais então. Itaipu investiu 323 milhões na ponte de integração Brasil-Paraguai, investiu também 326 milhões na perimetral leste de Foz do Iguaçu, e participou da reforma do Aeroporto Internacional das Cataratas, com um aporte de 43,1 milhões. Além disso, ela também tem acordos com as Nações Unidas, para que os municípios da sua macro-região, 55, atinjam os objetivos de desenvolvimento sustentável que estão previstos na agenda 2030 da ONU. Essa é a informação que nós temos para você hoje. Continue conosco. Tenha um ótimo dia. A partir de agora, a população já pode ser imunizada com a primeira vacina produzida totalmente aqui no Brasil pela Fiocruz. Nesta terça, uma cerimônia no Ministério da Saúde marcou a primeira vacinação com o imunizante 100% nacional. A produção nacional se tornou possível por causa de um acordo de transferência de tecnologia firmado entre o governo brasileiro e o laboratório britânico AstraZeneca em junho de 2021. A partir do conhecimento repassado ao Brasil, a Fiocruz se tornou capaz de produzir um insumo farmacêutico ativo, o IFA. Isso representa uma aposta no fortalecimento do complexo econômico e industrial da saúde que é indissociável para um país que há 30 anos apostou em construir o maior sistema de acesso universal, igualitário e gratuito do mundo para um país com mais de 210 milhões de brasileiros. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, aprovou o registro do imunizante em janeiro deste ano. Para isto, comparou as vacinas nacionais com as produzidas em outros países e confirmou que elas possuem a mesma eficácia, segurança e qualidade. A Fiocruz disponibiliza à sociedade brasileira, através do Ministério da Saúde, as primeiras doses da vacina 100% nacional para a Covid-19. O contrato celebrado entre Fiocruz e Ministério da Saúde prevê a entrega de 120 milhões de doses de vacinas da AstraZeneca até junho deste ano. São 60 milhões produzidas totalmente no Brasil e outras 60 milhões produzidas com matéria-prima importada. Ao final da cerimônia, o ministro da Saúde vacinou seis brasileiros com a vacina 100% produzida no Brasil. E o Ministério da Saúde quer saber como anda a saúde dentária dos brasileiros. Com esta meta, iniciou um levantamento para examinar mais de 50 mil pessoas em cerca de 400 municípios. A avaliação feita a cada 10 anos ajuda na criação de políticas públicas. Durante a pandemia, muitos brasileiros deixaram de comparecer ou atrasaram a consulta dentária que é oferecida pelo SUS. Seu Geraldo José foi um deles. Ele faz tratamento de cáries e só voltou agora ao dentista. Esse período de pandemia atrasou um pouco, mas hoje voltou ao normal. Até junho deste ano, 2.500 profissionais da atenção primária à saúde vão visitar domicílios de 422 municípios para fazer uma avaliação bucal de cerca de 50 mil pessoas. Será a terceira edição da Pesquisa Nacional de Saúde Bucal, que vai ajudar o governo federal com políticas públicas. Para fazer o levantamento, equipamentos foram comprados e medidas de segurança foram planejadas. Todas as medidas foram tomadas para que esse processo da pesquisa seja seguro. Tanto para os profissionais que vão realizar, mas principalmente para a população que vai participar da pesquisa. Crianças, adultos e idosos serão examinados por profissionais da saúde, mas também haverá uma atenção especial às grávidas. A maior preocupação do governo é com o pré-natal odontológico. Faz parte do pré-natal, daqueles cuidados que a mulher deve receber quando ela está grávida. E é muito importante que ela receba esses cuidados. É importante que você tenha essa prevenção, que você vai prevenindo a doença bucal na mãe, que você vai prevenir também problemas com a criança. O projeto Malha Fina, de prestação de contas, é uma parceria da Controladoria Geral da União e do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE. A ação deve gerar uma economia de cerca de 800 milhões de reais aos cofres públicos. O ministro da CGU, Wagner Rosário, falou sobre o assunto em entrevista à Voz do Brasil. O que nós fizemos foi desenvolver um sistema. Esse sistema é baseado em três pilares, uma curva BC, desenvolvimento de trilhas e também de um modelo preditivo que nós fomos testando, onde as análises das prestações de contas são feitas automaticamente. Para ter uma ideia, hoje o FNDE recebe cerca de 35 mil prestações de contas ano. Só que a sua capacidade operacional de trabalho são 4 mil processos ano. Então, todo ano a gente gera 31 mil processos de passivo que ficam esquecidos e as prestações de contas nunca realizam. Para a gente ter uma ideia, nós fizemos nesse trabalho agora 21 anos de serviço da administração pública em uma única rodada. A Rede de Proteção dos Direitos Humanos ganhou uma nova estrutura que vai permitir um maior alcance do cidadão a políticas públicas. É o Sistema Integrado Nacional de Direitos Humanos. A nova plataforma digital reúne em um só lugar informações e dados sobre políticas públicas de direitos humanos. O objetivo é ampliar o acesso aos que mais necessitam. Ele é uma estrutura de gestão de informação e de conhecimento e de operacionalização das políticas de direitos humanos e de suas instituições e de suas instituições e instâncias participativas. O Sistema Integrado Nacional de Direitos Humanos vai disponibilizar iniciativas inéditas, além das ações e serviços da Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos já disponíveis. São elas o Sistema Nacional de Direitos Humanos, que atende desde uma criança que precise do Conselho Tutelar até uma pessoa ameaçada de morte e disponibiliza todas as políticas do Ministério que podem ser implementadas pelos municípios e estados e a Plataforma de Interação Social em Direitos Humanos. Estamos lançando também o terceiro componente, que é a Plataforma de Interação Social em Direitos Humanos. A Plataforma, ela traz para o mesmo espaço todas as oportunidades de formação, qualificação, atualização nas diferentes temáticas de direitos humanos. E dentro dela também tem todas as oportunidades de participação nas instâncias participativas das nossas políticas, sejam Conselhos de Direitos ou Conferências Nacionais de Políticas Públicas. Para os próximos meses está previsto ainda o lançamento do Portal de Conteúdos em Direitos Humanos, que vai disponibilizar todo o material produzido pelo Ministério e parceiros sobre o tema. A ideia é disseminar conhecimento sobre direitos humanos para toda a sociedade. O Sistema Integrado Nacional de Direitos Humanos conta com a parceria da Secretaria de Governo da Presidência da República por meio da Secretaria Especial de Articulação Social e da Secretaria Especial de Assuntos Federativos, que dialogam em nome do governo federal com as organizações da sociedade civil e com os municípios e os estados. E também estão lançando o Portal das Organizações da Sociedade e a Escola Federativa. A assinatura do Acordo de Cooperação Técnica entre o MMFDH e a SEGOV é um marco, pois oportunizará a Secretaria Especial de Articulação Social tratar com todas as organizações da sociedade civil, para que, de fato, eles possam ter acesso ao conjunto de sistemas de direitos humanos. Nós teremos, então, a capacitação de agentes políticos municipais, estaduais e também do Distrito Federal, para que a população possa ter uma rede de informações disponibilizada, para que ela conheça os seus direitos, para que ela possa trabalhar a comunidade em defesa dos seus direitos. Vamos unir a União, os estados, o município, o Distrito Federal, e vamos colocar à disposição de toda a população informações importantíssimas em defesa dos direitos humanos. O município de Máfia está muito feliz em estar recebendo a Escola Federativa. Escola essa que vai ajudar a capacitar nossos servidores para melhor prestar serviço para toda a nossa população. Para rever as reportagens de hoje, acesse as redes sociais da TV Brasil. Uma ótima quarta-feira para você. Até amanhã. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri